Nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você. Construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado através do nosso site, o rádio rio de janeiro.am.br, em tempo real. E você que está vendo aqui o estúdio pelas redes sociais, pelo Facebook, estamos transmitindo ao vivo, nesse exato momento, na operação ali, o nosso Cláudio, o Caio no Facebook, a Leila Sheila, lá no telefone. E a Leila também está ali. Então você pode ligar no 3386 1400 e dar o seu recado. Hoje, ao meu lado, o nosso já tão conhecido e querido ouvinte e presidente da Casa Espírita Amaral Ornelas, Cláudio Marques. Boa. Olha, Cláudio é ele. Gilberto Marques. Não me perdoe. Gilberto, é um prazer, é emoção de estar aqui recebendo a sua visita, depois de tantos anos lendo aquele documento que você envia com as doações para a Rádio Rio de Janeiro. É um prazer a gente atender o seu convite, né? Isso. Eu acho que eu não mereço essa congratulação tão grande que você me faz, né? Então a gente fica feliz de estar aqui participando do programa, né? A gente só quer registrar que a gente está no cargo há um ano e lá na casa eu trabalhei esses 25 anos com a dona Nancy Salles e o seu Manuel Salles, que são as pessoas que me conduziram nesse caminho. Hoje ela é vice-presidente, então eu sempre fui o tesoureiro, responsável, inclusive, pela arrecadação da rádio. Então todo mês eu sempre vou lá no Banco Bradesco fazer esses depósitos. Mas isso aí só me traz alegria e um amor com a rádio, né? Sem dúvida nenhuma. Uma relação muito grande, que são mais de 20 anos que eu faço esse trabalho. Agora a tesoureira é a Valquíria, né? Que já está exercendo essa função. Mas o depósito ainda sou eu que vou fazer e faço com muito carinho e com muito prazer. A presente sua esposa também está aqui. A minha esposa está aqui do lado também. Ela ajuda na arrecadação como sub-tesoureira, adjunta, né? E participa também das atividades. Fala o nome, fala o nome. É Dirce Leide, um nome meio complicado. Dirce Leide. Dirce Leide, vice-tesoureira, tudo junto. Olha, para nós da Rádio Rio de Janeiro e principalmente do Clube da Fraternidade, eu que já faço esse programa há alguns anos e eu me lembro mensalmente, chega a cartinha com a cópia do depósito da instituição Amaral Ornelas, na rua Doutor Leal, número? 76. 76. Pedi para eu lembrar o número. É 76. Ia ser difícil de lembrar, porque a minha memória não é tão boa. Mas, é assim, é uma prestação de contas precisa. Todos os meses o Márcio me passa o documento e nós trazemos aqui para o Clube da Fraternidade, porque o nosso programa é uma prestação de contas ao movimento espírita. Então, você que é do Amaral Ornelas, liga para cá, 3386-1400, fala com a Sheila, manda um abraço aqui para o nosso querido Gilberto Marques, porque ele aceitou o convite que eu fiz aqui há umas duas semanas atrás, se eu não me engano, não foi o programa da semana passada, eu acho, foi da semana retrasada. E eu falei, Gilberto, puxa, eu leio o seu nome aqui toda semana, eu quero te conhecer. E hoje, nesse domingo ensolarado aqui, domingo, ó, nessa sexta-feira ensolarada, que o programa é reprisado no domingo, né, às 11h25, às 11h30. Nessa sexta-feira ensolarada, você deu o prazer a gente de conhecê-lo, e eu queria saber, aproveitar esses minutos iniciais do programa, queria conhecer um pouco mais do Centro Espírita Amaral Ornelas. Você me disse aqui, quando eu mostrei a rádio para você, que o Gerson, nosso querido Gerson Simões Monteiro, esteve lá várias vezes. Conte um pouco sobre essa instituição que vai fazer em agosto, 95 anos. A Casa de Ornelas, ela trabalha, né, voltada para o movimento espírita também, de muita ajuda, como a ERG, Polo 13, se reúne também naquela nossa casa. O 15º seu também participa de nossas atividades. Até agora, um encontro que vai ter coordenado pela SERG, o EREU, em agosto, será na nossa casa. Então, nós participamos ativamente do movimento espírita. Mas a casa foi fundada em 25 de agosto de 1923, pelo senhor Diamantino. E ele, então, deu o nome do mentor Amaral Ornelas, que havia desencarnado naquele mesmo ano, mas com um trabalho magnífico de divulgação da doutrina espírita, como poeta, escritor, era funcionário público, trabalhava na Receita Federal. Naquela época, tinha o nome de Tesouro Nacional. E depois, ele desencarnado, ele trabalhou ativamente com Chico Xavier. No Parnaso de Alentuma, ele já traz uma poesia muito bonita, Ave Maria, em 1934. Então, Amaral Ornelas é um trabalhador do bem, de amor. E toda a vida de Chico, ele está presente. Quando houve 100 anos do Livro dos Espíritos, a edição dele, houve um encontro na Avenida Passos, na antiga FEB, ali, a sede era ali, depois foi para Brasília. Mas ele esteve lá, o Chico, e veio uma mensagem muito bonita sobre Allan Kardec, em 18 de abril de 1957. Por aí, os ouvintes ficam entendendo por que eu fiz o convite. Porque olha a riqueza de detalhes. Eu só falava Amaral Ornelas, Centro Espírita Amaral Ornelas. Agora, olha a riqueza. Aumentou muito trabalhador no bem, né? Então, a gente fica feliz para estarmos ali. Às vezes, até me emocionando. Porque é uma casa de amor, de oração, de trabalho. Então, a gente hoje tem uma mentalidade da necessidade de ajudar as pessoas. O sofrimento é muito grande, as dificuldades são grandes, o desemprego. Então, Kardec fala na revista Espírita, que a finalidade do Espiritismo também é consolar os que sofrem, erguer a coragem dos caídos. Não erguer os caídos, mas a coragem dos caídos, né? Arrancar um homem de suas paixões, de desalinho, e aquele que está no desespero, muitas vezes no suicídio. Isso está lá na revista Espírita. Então, nós temos uma forma de trabalho, de consolo, realmente, de amparo às pessoas que lá chegam, enfermos do corpo e da alma. Essa é a nossa meta sempre. Ou seja, trabalhar através da evangelização, né? Muito bom, muito bom. E eu gostaria de perguntar quais os dias de reunião pública na sua casa. As terças-feiras, às 14 horas, sextas-feiras, às 20 horas, sábados, às 17 horas e 30 minutos. Ou seja, hoje tem. Hoje tem. Sexta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. E a evangelização da família é aos sábados, no período da tarde, a partir das 15 horas. E a mocidade, tudo junto. Temos um curso básico do Espiritismo, que nós começamos recentemente, que tem três módulos. Quinta-feira, às 15 horas, à noite, às 19h45 e aos sábados, às 17 horas e 30 minutos. Então, a pessoa pode escolher o dia que quer ir para conhecer mais a doutrina espírita, aprender um pouco mais dessa doutrina tão consoladora para todos nós. Olha aqui, temos a participação da Daniela e Roberto Paim, lá da Casa Amaral Ornelas, dizendo assim, estamos na escuta e enviamos um grande abraço ao Gilberto, Dirce e a todos da rádio. Olha que legal. Muito obrigado. Olha só. E temos aqui uma... Ah, não. Essa foi uma participação pelo telefone. Temos aqui, deixa eu ver, um grande abraço aos amigos Gilberto e Dirce, Ana do Grupo Espírita Jesus Luz e Amor. Olha que legal. A Rádio Rio de Janeiro conectando todo mundo. Não é por acaso que eu fiz o convite. Você está aqui representando uma instituição de 95 anos, agora em agosto, completando. É verdade. Quanto trabalho em prol do bem, em prol da divulgação da doutrina espírita, né? Muito, muito, muito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a importância da Rádio Rio de Janeiro? É, a Rádio, como a gente já falou até no Facebook, nós estávamos estudando o livro dos Médiuns, essa semana lá na casa, e tinha uma definição de Kardec sobre o Espiritismo. Então, ele disse que a finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral e ético da humanidade. Então, a Rádio hoje abrange todo mundo através da internet, da web. Então, a gente entende que a Rádio é esse instrumento de melhoramento moral e ético da humanidade, transformando vidas, transformando pessoas que estão muitas vezes à beira do suicídio, às vezes à beira do desespero, dela se reconfortar através da programação espírita, entender que a vida continua, aqueles que se amam estão sempre juntos, compreendendo, enfim, que há uma vida futura, e que essa vida futura será melhor, será de paz e de harmonia. Então, a finalidade da Rádio me dá esse enfoque agora, o melhoramento moral e ético da humanidade, sem dúvida nenhuma. É uma bênção a Rádio Rio de Janeiro para todos nós. Olha, muito obrigado pelo carinho. E eu quero dizer que nós não temos fronteiras, né? A Rádio Rio de Janeiro, pela internet, vai para o mundo inteiro. Eu tenho aqui em mãos, nosso querido Moisés dos Santos, esteve em Londres, de férias, e foi uma casa espírita. A Sociedade Espírita Sir Arthur Conan Doyle. E eu estou divulgando aqui a pedido deles, lá de Londres, estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, nesse momento, pela internet, lá já são seis da tarde, cinco da tarde, são cinco horas de diferença, se eu não me engano. E olha, você que mora em Londres e ouve a Rádio Rio de Janeiro, roteiro de reuniões públicas aos domingos, aí, 17h30, abertura, vai até às 19h20, com a prece final. Então, você que mora em... E olha só, então vou fazer uma propaganda de uma casa espírita em Londres. Aqui, do outro lado, porque é só atravessar pelo satélite e já chegamos lá. Não existem barreiras. A Doutrina Espírita está sendo levada pelo telhado das casas, agora na modernidade da internet, para todos os lugares. Um grande abraço a todos vocês aí de Londres. Temos muitos ouvidos em Portugal também, mas a todos vocês que nos ouvem fora do Brasil, um carinho muito grande por todos vocês. E aí, se vocês quiserem divulgar a Casa Espírita, mande a informação para o e-mail clube da fraternidade, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Deixa eu falar aqui, quem está pelo Facebook. A Idil Ribeiro Bruno, Cristina Alvim, a Tia Ilsa Rodrigues, o Gui... É... Elcio Lima, deixa eu ver quem mais, Michele Couto, Marlene Ribeiro, manda um abraço para todos aqui, né? Ai... Oi, Marlene, um abraço para todos aí, Inoã, Maricá, do nosso lar, Centro Espírita, nosso lar. Deixa eu ver mais, a Leonora Aranda, ela diz o seguinte, Oi, Cristiano, estou aqui vendo e ouvindo vocês, beijo no coração de todos os ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, hoje somos todos iguais, ao vivo, às 15 horas, obrigado, gratidão sempre. E... esta é... este é um benefício da internet, né? Conectar todos nós, mas eu ainda aqui gostaria de saber, ô Gilberto, quando nós... os ouvintes, aquelas pessoas que contribuem lá no Amaral Ornelas, né? Quando eles ouvem aqui a prestação de contas, que você prestou contas, alguém conversa com você isso? É verdade, converso, é uma satisfação para eles, eles acham, né? Que houve uma... um feedback, né? do que ele fez, do que aconteceu, e eles ficam muito satisfeitos. E que o dinheiro chegou, que o dinheiro chegou. Sem dúvida. Ou seja, tanto... É verdade. Todo esse movimento é pautado... É muito importante isso, eu considero. Na certeza de que a contribuição vai chegar e que a rádio também vai fazer bom uso desse recurso. Então, a gente fica feliz, porque eu sou contador, por isso que eu tenho essa mania desse controle todo. Eu sou formado já há 40 anos. Está explicado, porque é infalível. Eu até me controlo para não ser perfeitivo, porque atrapalha um pouco, né? Mas o contador, ele tem muito esse conceito de tudo organizado, né? Eu até agora encerrei a carreira, eu acho que eles ouviram você aí, porque eles me deram honra, o mérito lá no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Esse mês. Que legal. Foi uma alegria grande também, esse momento. Então, a gente faz tudo certinho, porque é da profissão, né? Nossa, né? E é importante, porque aqui na rádio, nós, como todos sabem, nós temos a participação dos nossos mantenedores, 70% dos nossos custos são oriundos do movimento espírita. Então, o Clube da Fraternidade serve para dar o retorno, dizendo o que está acontecendo, qual é a situação da rádio. Todos sabem que nós atravessamos momentos difíceis, mas que nós estamos... Tem uma boa notícia? Atenção, uma boa notícia. Conversando com o nosso gerente administrativo, Altair Figueiredo, ele me mostrou que o mês de abril já sinaliza, pela primeira vez esse ano, uma retomada. Porque, até então, nos primeiros meses, até março, nós não conseguimos chegar a 2.700 boletos pagos, né? Nós enviamos quase um pouco mais de 4.000, mas estavam retornando apenas 2.600, 700 boletos. Pela primeira vez nesse ano, nós passamos dos 3.000 boletos retornando. Isso é um sinal para todos nós que os nossos ouvintes estão entendendo a dificuldade. Nós sempre falamos que quem está com um problema que não tem como levar comida para a sua casa, por favor, não faça isso, não tire da sua casa para ajudar a rádio. Mas todos nós conhecemos na nossa casa espírita alguém que pode ser um mantenedor do Clube da Fraternidade. E aí, a gente conversa com a pessoa na nossa casa espírita, tenta convencê-la de que seria muito bom porque quem sai ganhando são os ouvintes. Você concorda? Sem dúvida alguma. Isso é muito importante porque é uma força grande que faz em colaboração da rádio essa corrente faz com que a gente consiga caminhar de uma forma mais segura em termos financeiros. A missão da rádio é divulgação da doutrina espírita. Quem faz parte do Clube da Fraternidade ajuda a divulgar a doutrina espírita. Isso é interessante porque eu tenho um segredo para contar se você permitir. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Esse segredo é o seguinte. Olha, você sabe que eu fiz uma operação há algum tempo atrás e foi e correu tudo bem graças a Deus. A gente pede sempre a doutor Bezerra que nos ajude. Mas quando eu saí da maca da sala cirúrgica eu estava assim meio sonolento aquela coisa de que eu dorme acorda. Então, você sabe que eu tive um sonho que eu estava querendo entrar no nosso lar e tinha desencarnado. Olha só o que aconteceu. Então, o Espírito de Luz que estava lá não deixou entrar não. Aí puxou vou ver a sua ficha. Você quer ver a parte boa dos créditos ou dos débitos? Daí eu falei não, o que era a parte dos créditos? Vamos começar pela parte melhor. Não é, Cristiano? Aí, ele puxou assim você foi não sei quantas vezes o Banco Brado deixou fazer depósito na fila. Primeira coisa que ele falou. Fez mais de 3 mil recibos da rádio e eu falei meu Deus do céu quantos bônus horas que eu ganhei. Aí me tiraram da maca e botaram na cama e eu acordei. Então, eu acredito que quem faz uma doação para a rádio para a divulgação do Espírito está ganhando bônus horas. Com certeza, com certeza. Então, eu vejo uma pessoa e falo logo você não quer doar para a rádio não precisa de bônus horas. Mais um recibo que se faz. então eu acredito que é uma alegria a doação. Eu acho que ela tem que ser realmente espontânea como você falou. Exato. Quem pode e quem pode sem dúvida nenhuma tenta arrumar alguém que possa. Mas é uma ajuda muito importante e você ainda ganha um bônus horas sem dúvida nenhuma. Eu acredito nisso. Você falou uma coisa muito importante. Nós chamamos de contribuição. A contribuição para o Clube da Fraternidade é uma alegria e é a mais pura verdade porque as pessoas podem não ter noção desta alegria mas aquele que deixa de se suicidar aquela mulher que deixa de fazer um aborto ela sabe quão importante foi ouvir aqui nesses microfones por que que ela não deve cometer o aborto por que que não deve cometer o suicídio porque isso não é saída para nada. Então ser um mantenedor Gilberto é uma alegria eu vou usar isso mais vezes. Você me permite? Não, perfeitamente. Palavra todas suas. Deixa eu dar aqui olha do Facebook já está quase terminando o programa mas pelo WhatsApp é rápido é rápido. Olha só final de telefone 7123 é deixa eu ver Olá sou a Tereza trabalhadora da União Espírita Rio Pedrense que alegria ver uma casa espírita com quase 100 anos ela bota anos a nossa casa completa testiano 102 anos de sua fundação por José Luiz do Espírito Santo beijos Tereza você o nível já estava alto mas você jogou o nível para mais alto ainda porque estamos com 95 aqui quase 100 e você já passou para 102 que legal olha o programa está terminando eu gostaria de estender esse convite que eu fiz a você Gilberto a outros presidentes diretores trabalhadores que queiram falar sobre sua casa espírita aqui no Clube da Fraternidade dizer da importância da Rádio Rio de Janeiro eu só peço que vocês liguem aqui para a rádio e marquem para eu não receber de repente 40 pessoas no mesmo dia imagina que sucesso nem ia ter tempo para falar mas você pode ligar para a rádio e marcar comigo você pode ligar para o 3386 1400 deixe o seu nome e telefone com a Sheila e eu vou retornar a ligação para marcar com cada um de vocês que queiram vir pessoalmente aqui na rádio ou até pode ser por telefone não tem problema porque tem pessoas que moram mais distante moram até São Gonçalo temos muitos ouvintes em São Gonçalo Baixada Fluminense em outros locais do Rio de Janeiro também podem divulgar sua casa espírita falar sobre a importância da rádio um minutinho final para você se despedir Gilberto só tenho que agradecer a oportunidade viu Cristiano e quero mandar um abraço para a Dona Nancy seu Manuel Salles que são os companheiros ali que sempre estiveram ao nosso lado nessa trajetória esses anos todos e que representam ali vamos dizer assim aquele velha guarda né que a gente sabe de dedicação de renúncia um forte abraço a eles muito obrigado olha obrigado Lucimar do Flamengo Sandro de Andrade da União Espírita Paulo deixa eu ver aqui Paulo Dimas em Bangu Maria Clarice de Petrópolis a Monique de Vila Kennedy tem mais gente aqui que eu não vou conseguir ler a tempo olha o programa chegou ao fim muito obrigado do Centro Espírita Amaral Ornelas rua Doutor Leal número 76 hoje às 20 horas tem reunião pública um forte abraço e até o próximo programa a Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade e do Lisboa www.craternidade.com.br